Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição. Daí, beleza? Eu sou o Velberanço, estou aqui para conferir com vocês o Steam Link, que é um aparelho que foi lançado pela Valve para que nós possamos jogar os jogos da Steam na TV da sala. Só que ele não é um computador, não é nada disso, ele está mais para um Chromecast, ele faz uma streaming do seu PC, ou seja, o jogo vai rodar no teu computador e vai transmitir as imagens por este aparelho para você jogar na TV da sala, beleza? A gente vai conferir este aparelho aqui, vamos fazer um unboxing dele e também do Steam Controller. Isso daí, o controle da Valve que lançaram tanto para o Steam Link quanto para a Steam Machine ou para jogar no PC no geral. E esses itens foram me enviados pelo Anderson, da loja Retro Game, que é parceirão já aí do canal, já mandou bastante coisa para a gente, está sempre contribuindo bastante aí. Eles têm a loja deles que vende jogos antigos, com uma qualidade bem bacana e preços legais também, lá na Santa Efigênia, e eles atendem pela internet também. Vou deixar o link da loja do Anderson aí na descrição para você conhecer, beleza? E o Anderson disse que assistiu o nosso vídeo falando do Steam Machine, e lá eu tinha comentado também, né, do Steam Link. Ele falou, pô, eu tenho um Steam Link lá em casa que eu comprei, eu joguei umas duas vezes com ele e não estou usando mais. Se ele não quer fazer um unboxing, não quer mostrar aí no seu canal, eu mando para você. Então, ele me mandou aqui o Steam Link e também o Steam Controller. Engraçado que esse Steam Link já faz um tempinho que saiu, mas eu vi poucos canais do YouTube brasileiro falando sobre ele. O Steam Controller até tiveram mais canais que fizeram review, falaram sobre ele. Mas o Steam Link eu não vi muita gente não, tá? O Steam Link então vem com essa luva aqui por cima, né, que a gente tira aqui, que é só a decorativa. Detalhe que aqui por dentro da luva, acho que não vai dar para mostrar aqui, eu vou fazer outra tomada para mostrar para vocês. Aqui dentro eles estão mostrando assim mais ou menos como seria a montagem do Steam Link, um detalhezinho interessante na parte interna da luva, tá? E a caixa então é um estojo bonito aqui, azulzão, né, a cor da Steam mesmo e uma textura meio aveludada, um lance meio chique. Vamos abrir aqui e tá aqui o aparelho. É pequenininho, bicho, hein? Saca só. Então esse aqui é Steam Link, beleza? Desse tamaninho aqui, tá? Ele é um tanto quanto pesadinho, dá para sentir assim como é um material de qualidade, tá? Tem um peso. Ainda tem aqui alguns dos filmes de plástico, né, que vieram original. O Anderson nem tirou os filmes de plástico, né, ó, que protegem aqui a peça. Nem isso ele tirou, tá bem inteirona aqui. Então essa aqui é a peça, tá? Aqui do lado tem uma entrada para USB e aqui atrás tem uma entrada, acredito eu que seja para a fonte, mas duas entradas USB, uma porta de rede e uma porta HDMI, beleza? É um aparelhinho bem compacto. Então, tá? Vamos ver aqui. A caixa vem desse jeito, né? Vamos ver o que mais que vem nela. Tirando aqui. Mais uma proteção. Acho que não é uma proteção, é uma caixinha. Uma caixinha aqui dentro. Isso aí, o que vem na caixinha. Abriu aqui. Três adaptadores de tomada, saca só. Um aqui. Dois. E três. Esse daqui é o padrão brasileiro. Ainda bem que veio, tá? Tem uma tomadinha padrão brasileiro aqui. Interessante eles colocarem esses três adaptadores dentro da caixa. Quer dizer, estava mais barato eles colocarem os adaptadores dentro da caixa do que fazer caixas diferentes para cada região. E dentro da outra proteção, então, tem aqui a fonte, tá? Aqui está, então, a fonte. Beleza? É essa aqui. Ok? Um cabo de rede. Vem aqui todo enroladinho. Esse daqui eu tenho outro. Não vou usar esse. Então, vou deixar enroladinho mesmo. E um cabo HDMI. Que, por sinal, a ponta dele aqui, ele é bem fina. Curioso. Isso daqui, né? É um cabinho HDMI bem engraçado. Mas também eu não vou usar, vou usar o que eu já tenho lá na TV mesmo. Eu só não entendi como que eu vou usar essa fonte. Porque ele tem o biquinho aqui, mas não tem nenhuma entrada para colocar ela. Não entendi. Vou ver aqui depois no manual. Vamos dar uma olhadinha, então, no Steam Controller. Tá aqui, mesmo esquema, né? Tem a luva aqui por cima. O estojinho, bem parecido com o outro também. E, 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 tá aqui. O Steam Controller. Vem também. Tudo é bem parecido com o outro, né? Caixa, estilo da caixa e tal. Vem aqui um berço e, ixi, olha ali. Isso aqui é a pilha também. Caramba, pior que eu não posso falar mal de pilha aqui. Que, politicamente, correto do YouTube me mata se eu usar as pilhas, né? Mas, tá bom. O Steam Controller, então, funciona a pilha. Nem sei onde que liga a pilha nele aqui. E, pelo que eu sei, ele também não aceita... Não tem uma bateria recarregável própria para ele, né? Se quiser alguma coisa, vai ter que usar pilhas recarregáveis à parte, né? Pegando aqui, assim, né? De primeira pegada, realmente, o Steam Controller, ele tem uma pegada muito estranha. Essa aba aqui pra cima, sei lá, ela não fica muito confortável na mão. A primeira impressão, né? A gente tá acostumado com outro tipo de controle. Os botões aqui também são bem pequenos, até parecem os botões do Switch, né? E segue o padrão Xbox mesmo. Tem um analógico aqui e dois pads, um de cada lado. Esse pad tem um setinhas, né? Um desenho de setinha aqui só pra se localizar mesmo. Mas não é bem isso que vai fazer a diferença. Aí, ele tem os botões aqui em cima. Os botões aqui em cima são grandes. Os botões de ombro dele são bem grandes. E ele também tem mais dois botões aqui atrás, um de cada lado, ó. Pra você pegar aqui, principalmente quando você tá jogando assim, né? Aí, tem os botões aqui atrás. Parecido com o do controle do Nintendo 64. O que mais que vem daí? Vem esse receptor aqui, que você vai colocar no computador, né? Que ele precisa disso daqui pra funcionar. No computador ou na Steam Link, né? Que é o que a gente vai usar. E duas pilhas. Que eu espero que esteja funcionando. Espero que tenha carga ainda, porque não tem pilha pra usar. Senão, não vai ferrar com o meu review já. Embaixo só vai ter também, né? Os guias rápidos, manual. Esses dois aqui. E também vem com esse bichinho aqui. Ou ele é um adaptador. Eu não sei direito o que é esse daqui. Ou ele pode ser um adaptador. Ou ele pode ser pra encurtar a distância do receptor, né? Tipo, você coloca o receptor aqui, né? Nesse aparelhinho. Daí, você liga isso daqui no computador. Pra ele ficar mais perto do controle e não dar interferência. Acredito que seja pra isso. Essa peça é meio pesadinha. Também deve ser pra não ficar balançando e tudo mais. Então, é isso daqui que veio, beleza? Aqui o Steam Controller e aqui o Steam Link. Nossa, o Steam Link é menor que o controle, beleza? Então, eu vou ligar rapidão aqui. Na minha TV da sala, por isso que eu tô fazendo aqui na sala. Eu vou ligar aqui na TV da sala, porque o primeiro teste que eu quero fazer com o Steam Link é como que ele fica numa rede Wi-Fi, beleza? Porque tem muitas casas, assim, tipo, o computador fica num cômodo, a TV fica em outra. E não dá pra você puxar um cabo de um cômodo pra outro. Fica muito chato mesmo, né? A recomendação, claro, é que use um cabo de rede. Mas não é interessante pra todo mundo. Mas tem outras coisas que podem facilitar isso daí. Caso seja, né? Caso precise mesmo dessa ligação. Que é, por exemplo, lá o repetidor, né? Que ele vai melhorar o sinal do Wi-Fi. Ou então tem alguns aparelhos que você liga na rede elétrica e ele funciona meio como uma porta de internet entre o teu roteador e o aparelho que você quer ligar, né? Então seria como se você estivesse ligando no cabo diretamente do roteador, só que pela energia elétrica. Eu uso no quarto do meu filho e funciona muito bem, por sinal. Mas aqui, então, o primeiro teste que a gente vai fazer vai ser com o Wi-Fi e depois eu vou testar no cabo. Tá aqui, então, ligado. Ele fez uma atualização já no sistema. Já configurei o Wi-Fi também. E dá, então, pra usar tanto o teclado e mouse, né? O controle, quanto o Steam Controller. É o que dá a entender aqui. Vamos lá ver se eu ligo. Tinha os computadores do Anderson aqui instalados. Deixa eu instalar o meu aqui. Tá, dei um cortezinho aí que eu fui fazer autorização no PC e tudo mais. Tá dando aí os resultados, então, do teste que ele fez. Tá falando que eu posso ter 3% dos quadros perdidos, tá? Latência, 19.83 milissegundos. Variação de rede, 53.42 milissegundos. Tá falando que eu posso ter problemas pra usufruir bem o Steam Link por causa da rede, então, né? Ele tá sugerindo fazer com rede cabeada. É, eu tava esperando que não fosse muito bom, mas tá pior do que eu imaginei. Vamos lá. Vou lá instalar o driver no meu computador. Tá que tá faltando. Já volto. Beleza. Tá instalado lá. Acho que agora foi. Vai abrir o Big Picture aí pra gente. Beleza. A resolução não gostei muito não, viu? Vamos ver aqui na minha biblioteca o que eu consigo jogar. Recente. Continuar explorando. Não, tá baixa mesmo a resolução disso daqui, viu? Bem baixa. Nossa. Provavelmente é coisa da Stream mesmo. Como tá baixa, aí a conexão ali reduz a qualidade. Então, já dá pra saber, né, gente? Eu acho que eu nem vou continuar o teste. Jogar o Steam Link no Wi-Fi é praticamente impossível. Eu não tô conseguindo nem mexer direito aqui na Big Picture, né? Fazer o quê? Então, eu vou lá pro meu quarto, vou instalar as coisas tudo lá. A gente vai fazer o teste com ele ligado diretamente no cabo de LAN. Ok, agora estamos ligados no cabo no PC. Agora tem que ir, né? Então, eu liguei o videogame na minha placa de captura. Mas tô vendo no PC mesmo, tá? Eu tenho duas telas aqui. Então, uma tá rodando o jogo normal no PC e na outra eu tô vendo o que tá passando na Steam Link, tá? Que é o que vocês vão ver aí também. E uma coisa interessante que eu notei enquanto tava configurando aqui é que o Steam Link não mostra só o que tá na Steam. Ela mostra todo o teu PC. Ela é um espelho do PC, na verdade, ó. Então, eu vou mudar aqui, ó, pra minha placa de captura pra vocês verem. Olha aí, ó. Eu mudei de tela aqui no PC. Ela vai capturar o que tá na outra janela aqui, né? Que é o aplicativo da placa de captura. Olha só que doido que é o bagulho, né? Mas vamos lá colocar um jogo pra experimentar. Colocar aqui primeiro, então. Vou colocar o Cuphead pra fazer um teste simples de input. Ver como é que tá o negócio. Tá aqui, então. Running Gunning. E vamos ver aqui. Eu aperto o botão de tiro. Tempo que vai demorar pra ele sair aqui na tela. Dá um delayzinho, viu? Pulo. Até que tá tranquilo. Tá jogável. Deixa eu tentar jogar aqui a sério. Se eu conseguir com esse controle esquisito. Passou ali. Vamos lá. Cara, é muito esquisito esse controle. Sério. Os botões aqui, ó. Esses botões aqui, eles são muito perto do analógico, velho. Eu fico batendo o dedo no outro. É horrível. Caramba, cadê os botões aqui? Pera aí. Mano, é muito ruim esse controle. Eu não tô acertando, bicho. Tá bom. Não deu muito certo, não, a experiência. Mas foi aí bom pra ver o delay, tá? Então tá interessante aqui pra mim, porque eu tô vendo as duas janelas ao mesmo tempo. Olha aqui. O da esquerda é no PC e no da direita é o Steam Link, tá? São monitores diferentes, como vocês podem ver, mas dá pra ver aí. A diferença de tempo de resposta não tá muita coisa não, né? Da imagem. É. Ele dá alguns milissegundos de diferença, mas dá pra jogar. Tá aqui então, The Witcher, dá pra ter uma boa noção de como que fica o visual mesmo no jogo. O desempenho aqui da imagem tá boa. Parece que ele dropa uns frames, né? Eu tô vendo aqui na minha outra tela, tá bem mais de boa. Aqui tá rodando bem lisinho, mas aqui na tela que tá o Steam Link, parece que ele perde alguns framezinhos de vez em quando. Não é nada que chega a atrapalhar o gameplay. Olha aí, o input que tá bom, né? O geral socando aí. Beleza, só pra ter uma ideia. Isso daí. E também, aparentemente, ele perde um pouco de definição. Tá certo que esse meu monitor aqui, ele tem uma resolução mais simples, né? Mas parece que ele tá dando umas granuladas também aí. Eu tô fazendo um teste aí, uma captura tela a tela aí. Então, uma tá capturando direto do PC e a outra do Steam Link ao mesmo tempo, beleza? Então, vocês podem ver aí, belezinha. Direitinho. A diferença de qualidade. Entre rodar direto no PC ou rodar pelo Steam Link. É, eu dei uma paradinha pra ver a qualidade da imagem do Steam Link no outro monitor. Realmente é uma diferença boa, né? A imagem fica bem mais borrada. Perde bastante definição. Perde cor também. E isso tudo é característica de um dispositivo de streaming de jogo. Por que que acontece? Quando você... O vídeo que você está assistindo agora mesmo no YouTube, ele está fazendo um streaming do servidor do YouTube. Porém, quando eles fazem um streaming só de vídeo, o sistema faz um buffering. Que é o quê? Ele guarda um pouco da informação do vídeo antes pra conseguir transmitir fluido, enquanto ele vai baixando o resto. Então, eles conseguem fazer uma streaming fluida com uma qualidade bem da hora. Pra jogo não dá pra fazer buffering, porque tem que ser tempo real. Se tiver buffering, você não vai conseguir jogar. Então, pra não ter buffering, eles reduzem a qualidade da imagem sempre que dá uma oscilação, assim, na rede, né? Que mesmo no cabo, não tem como, assim, ser totalmente em tempo real, né? E isso daí é até interessante, porque algumas pessoas acreditam que em breve... Não vamos mais ter videogame, console mesmo. Os jogos vão ser tudo por streaming, né? Eles vão ser processados em outros computadores lá e a gente vai jogar somente num dispositivo tipo esse do Steam Link. Só que ligado num servidor lá na PQP. Então, a gente já viu que não é tão simples assim e essa diferença de qualidade e de buffering realmente pega. Mesmo fazendo a transmissão dentro de casa, tá? E os inputs até que eu achei que tá bom, dá pra jogar legal, pelo menos as coisas que eu testei aqui. Coisa mais simples, jogos que não precisam muito reflexo, por exemplo, jogos de nave. Eu acho que precisa de um nível de reflexo muito alto. Eu acho que iria ficar prejudicado com este delay. Ou então, jogos competitivos, né? Pra jogar online e tal. Eu acho que nem pensar jogar desse tipo. Porque qualquer framezinho que dropa lá de input já dá uma bela diferença. Mas jogar casualmente, offline, eu achei que tá bem de boa, tá bem confortável sim jogar no Steam Link. E aí vem aquela pergunta. Será que vale a pena ter um Steam Link? Eu acho que vai muito aí do gosto do freguês, né? Da necessidade que eles têm. Eu particularmente acho mais confortável jogar na sala, deitadão no sofá lá, tudo esticadão. Do que jogar no PC. Aqui o meu computador tá longe da sala, né? E pra puxar um cabo HDMI pra lá também ia ficar meio pé no saco. Tem a questão do controle, que não ia dar uma recepção boa. Então pra isso que serve o Steam Link. Só que realmente, ele não fica a mesma coisa em termos de imagem. E dá uma diferençazinha aí no input também. Coisa leve, dependendo do jogo que você tá jogando. Mas pra outras coisas realmente pode atrapalhar, tá? Então vai muito aí da necessidade e também da exigência de cada jogador. Felizmente o aparelho não é tão caro assim, né? Tipo, uns 250 mais ou menos, você encontra no mercado. Sem o controle, beleza? Controle é a parte. Mas ele funciona com o controle do Xbox One e mais alguns outros modelos. Não todos os jogos. Você tem que procurar uma lista de compatibilidade de controles com o Steam Link. E também lista de compatibilidade de jogos. Porque eu sei que tem alguns jogos que não dá pra streamar desse jeito, tá? Mas então é isso aí que a gente tem pra hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E deixa um comentário aí pra nós falando o que você achou do Steam Link. Se você acha que é uma boa ideia, se vale a pena ou se é só besteira mesmo, tá? Comente aí pra nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!